Planeta Língua, com Aldo Bissock Nenhuma ideologia está tão ligada à ideia de maldade quanto o nazismo. O que poucos sabem é que a doutrina nazista resulta sobretudo da convergência de duas correntes de pensamento do século XIX, a tradição artística conhecida como o romantismo alemão e as pesquisas sobre a história das línguas realizadas pela linguística. Mas como teorias científicas e movimentos estéticos podem desaguar num regime político? O nazismo, na verdade, se inspira em várias fontes, de certa forma distorcendo todas elas. A primeira dessas fontes é a Roma Antiga, a ideia de um grande império que unisse toda a Europa e o norte da África sob a égide de uma única nação às custas de conquistas militares e invasões. A saudação nazista com o braço direito levantado e a frase Heil Hitler substituindo Ave César, o símbolo da águia, tudo isso vem de Roma. Já o ultranacionalismo dos nazistas remonta ao romantismo alemão do século XIX, movimento estético e literário que cultuava as raízes germânicas e defendia a pureza cultural alemã. A terceira vertente, como veremos, é a linguística histórica do século XIX, que por sua vez influenciou e foi influenciada pela teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Comecemos pela evolução linguística. A noção de que as línguas evoluem não é nova, mas só assume feição científica no século XIX. Segundo o conceito tradicional, isto é, pré-científico, de evolução, as línguas neolatinas provinham do latim, que provinha do grego, que por sua vez vinha do hebraico, o qual tendo sido a primeira língua da humanidade foi falada por Adão e Eva no paraíso. É óbvio que essa concepção, além de errada, mistura ciência com crença religiosa. No entanto, vê-se que já havia alguma noção de evolução linguística, bem como de parentesco linguístico. Não passava despercebida a semelhança entre o latim pater, mater, mus e o alemão fata, muta, maus, todos querendo dizer pai, mãe e camundongo. O estudioso italiano Filippo Sassetti, no século XVI, já havia notado correspondências entre o sânscrito, língua sagrada da Índia, e o italiano. Por exemplo, entre os números sete e nove, em italiano sette, nove, em sânscrito sapta, nava, e assim por diante. No entanto, tais observações só vieram à luz no século XIX. Na Holanda do século XVII, Marcos Huérius van Boxhorn já sabia que o persa antigo era parente das línguas europeias. Na França, em 1768, o padre jesuíta Gaston Laurent Curdu mostrou que semelhanças entre o sânscrito, o latim e o grego deviam ser um parentesco de origem. Por exemplo, sânscrito Danam, Agnis, Asmi, latim Donum, Dom, Ignis, Fogo, e grego Eimi, Eu Sou. No entanto, as teses de Curdu só foram publicadas em 1808. Mas a linguística histórica nasce efetivamente em 1786, quando o juiz britânico estudioso de línguas orientais William Jones proferiu na Asiatic Society um discurso apontando a semelhança entre o sânscrito, o grego, o latim, o gótico, as línguas celtas e o persa, e propondo o parentesco entre elas, isto é, a existência de uma língua ancestral comum a muito desaparecida, que depois viria a ser chamada de indo-europeu. Disse ele na ocasião, de uma fonte comum, que talvez nem exista mais. Há uma razão semelhante, embora não tão forçosa, para supor que tanto o gótico quanto o celta, ainda que misturados com um idioma muito diferente, tiveram a mesma origem que o sânscrito, e o antigo persa poderia ser acrescentado à mesma família. Com Jones nasce o chamado método histórico comparativo, que consiste em comparar línguas documentadas historicamente e cujo parentesco é evidente para reconstruir, por dedução e aplicação sistemática de leis fonéticas, estágios mais antigos dessas línguas, ou mesmo a chamada língua-mãe, da qual pode não haver nenhum registro escrito. Trata-se, pois, de uma viagem no tempo em direção a um passado remoto, às vezes anterior à invenção da escrita. O primeiro estudo sistemático sobre a estrutura do sânscrito, em comparação ao latim, foi feito pelo alemão Friedrich von Schlegel. Com seu irmão August Philhelm Schlegel, foi um dos fundadores do romantismo alemão. Jakob Grimm, um dos irmãos Grimm, que compilaram os famosos contos alemães, é o descobridor da lei de Grimm. Essa lei explica as mutações fonéticas sofridas na passagem do indo-europeu às línguas germânicas. Por exemplo, as consoantes aspiradas do indo-europeu, B, D, G, tornaram-se não aspiradas, B, D, G. As sonoras, B, D, G, tornaram-se surdas, P, T, K. As surdas tornaram-se aspiradas, F, F, R. Por exemplo, o D passa a T, compare o latim duo e o inglês tu, dois. O C, pronunciado K, passa a R, latim colis, inglês hill, colina. O T passa a Th, grafado com TH, latim tônitus, inglês thunder, trovão. O P passa a F, latim pisques, inglês fish, peixe. O G, pronunciado G, passa a K, grafado com K ou C, latim ager, inglês eike, campo. O alemão August Schleicher propôs a teoria da árvore genealógica, ou Stambaumtheorie. Essa teoria diz que é uma língua antepassada, cuja mudança gerou diversas ramificações. Seu método consiste em comparar a gramática e o léxico de várias línguas indo-europeias, reconstruindo palavras com um hipotético parentesco por meio da aplicação das leis fonéticas. Em sua obra de 1863, Die Darwinsche Theorie und Sprachwissenschaft, isto é, a teoria darwiniana e a linguística, afirmou que as línguas são orgânicas e por isso têm um comportamento que pode ser descrito, analisado e previsto. Surge assim a metáfora biológica. As línguas são organismos vivos, que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Schleicher é também autor da famosa fábula A Ovelha e os Cavalos, escrita naquilo que ele pensava à época ser o antigo indo-europeu. Esta é a fábula. Avis acvasas cá. Avis, jasmin varna naás da darca acvams, tam vagham, garum vaghamtam, tam bharam agham, tam manum acu bharantam. Avis acvabians avavacat, card agnutai mai vidanti manum acvams agantam. A tradução é a seguinte, a ovelha e os cavalos. Em uma colina, uma ovelha que não tinha lã viu uns cavalos. Um deles arrastava uma pesada carreta, outro suportava uma carga e outro cavalgava com um homem montado. A ovelha disse aos cavalos, me dói o coração ver um homem conduzindo cavalos. Os cavalos responderam, escute, ovelha, a nós dói o coração ver um homem, o dono, transformar a lã de uma ovelha em roupas quentes para si mesmo e a ovelha não tem lã. Ouvindo isso, a ovelha fugiu para a pradaria. A versão atual dessa mesma fábula, segundo o que conhecemos até hoje do indo-europeu, foi dada por Andrew Bird em 2013. O suíço Ferdinand de Saussure é o autor do Cours de Linguistique General, ou Curso de Linguística Geral, publicado postumamente em 1916. Esse livro é um ponto de virada nos estudos linguísticos. Abandona a perspectiva histórico-evolutiva e passa a focar na estrutura e no funcionamento das línguas. Com a Primeira Guerra Mundial e o advento das propostas inovadoras de Saussure, que inauguraram uma nova perspectiva de estudo das línguas, os estudos histórico-comparativos foram abandonados. A nova linguística, de inspiração francesa e americana principalmente, via tudo o que dissesse respeito ao método histórico-comparativo como ligado aos alemães. A ascensão do nazismo, em 1933, acentuou esse preconceito. Os estudos histórico-comparativos só seriam retomados em fins do século XX, sob novas perspectivas e com novas tecnologias, como veremos mais adiante. O índio-europeu, língua não documentada, portanto reconstruída por dedução, foi falada por volta de 4 mil anos antes de Cristo e recebeu esse nome porque dele descende a maioria das famílias linguísticas da Europa, Ásia Central e Índia. Os comparatistas alemães chamavam essa língua de indogermanisch ou indogermânico, costume esse que persiste até hoje. Os arianos, ou áreas, seriam um grupo dos indo-europeus que deu origem aos indo-áricos, falantes do sânscrito, e aos iranianos, falantes do persa. Por extensão, passou-se a chamar de arianos a todos os indo-europeus e, consequentemente, as línguas indo-europeias também são conhecidas como línguas arianas. Notem que há línguas arianas, mas não uma raça ariana. A palavra ariano provém do radical persa aria, ou do avéstico aria, cujo sentido seria nobre, relacionável com o grego aristos, o melhor, e o latim ars, arte. A forma do persa antigo ariana aparece em avéstico como arianan vaedjar, ou país dos arianos, em persa médio como Eran, e no persa moderno como Irán, que deu origem, em português, ao nome Irã. O método histórico comparativo foi aplicado às demais famílias linguísticas. Até o final do século XIX, todas as línguas então conhecidas haviam sido classificadas em famílias, formando uma grande árvore genealógica à maneira da taxonomia zoológica ou botânica. Em 1903, Holger Pedersen propôs a protolíngua nostrático, ancestral comum das línguas indo-europeias, fino-úgricas, samoyedas, semitas, camitas, turca, mongol, manchú, yukagir e esquimó, além de outras. Notem que há línguas semitas, como o assírio, babilônio, fenício, acadiano, etc., já extintas, e o hebraico e árabe, ainda faladas, mas não uma raça semita. O americano Merritt Ruhlen propôs, em 1994, a língua Proto-Sapiens, que seria a língua-mãe de todas as línguas do mundo. Sua tese é bastante controversa e combatida pelos linguistas. A atual pesquisa sobre o indo-europeu, e também sobre outras protolínguas, conta com a contribuição de diversas áreas da ciência, como a arqueologia, a paleobotânica e a genética, além de técnicas modernas de comparação linguística, aplicada sobre um corpus muito maior do que aquele de que se dispunha no século XIX. Com isso, as hipóteses sobre a estrutura da língua, seu berço geográfico e o modo de vida de seus falantes, são hoje bem mais seguras. Em resumo, os indo-europeus ou arianos foram um povo que habitou a região do Cáucaso há cerca de 6 mil anos, e de lá se espalhou para o Irã e a Índia, bem como para a Anatólia e a Europa, em ondas sucessivas, com o avanço da agricultura. Desenvolveram a metalurgia durante a idade do bronze e do cobre, domesticaram o cavalo, utilizaram largamente o carro de boi, e por seu avanço tecnológico, subjugaram outros povos. Arianos e semitas são apenas povos que falam línguas arianas, isto é, indo-europeias, ou semitas, diz Sem, personagem bíblico. Essas línguas têm supostamente uma ancestral comum, o que torna arianos e semitas primos distantes. Tanto os arianos quanto os semitas pertencem à chamada raça branca, ou caucasiana. Com base na análise do genoma humano, pelo sequenciamento do DNA, muitos geneticistas da atualidade refutam o próprio conceito de raça, afirmando que a espécie humana não tem raças. Em resumo, só existe uma raça, a raça humana. A história da civilização ocidental alternou-se desde sempre entre dois grandes paradigmas culturais, a Antiguidade Clássica e a Idade Média. A Antiguidade Clássica resulta da fusão das culturas grego e romana. Já a Idade Média, fortemente influenciada pelo cristianismo, e, portanto, a avessa à cultura greco-romana, considerada pagã, é o berço da civilização ocidental. A cultura clássica pregava, dentre outras coisas, o homem como medida de todas as coisas, é o chamado antropocentrismo, a busca do conhecimento racional através da filosofia e da ciência, o culto à matéria, à beleza e aos prazeres da carne, e a obsessão pela simetria e pela linha reta nas artes plásticas. Sua base ideológica é a mitologia grega. Já a cultura medieval resultou da fusão das culturas greco-romana, celto-germânica e judaico-cristã. Foi o berço das atuais nacionalidades europeias. Tinha Deus como medida de todas as coisas, é o chamado teocentrismo. Buscava a espiritualidade, portanto havia o culto ao espírito e a aversão ao prazer, tido como fonte do pecado. Na arte, privilegiava as formas curvas como representação da imperfeição humana. Sua base ideológica era unicamente o cristianismo. O romantismo surge na Alemanha com o movimento Sturmondrang, ou tempestade e ímpeto, entre 1760 e 1780. O termo romantismo remete ao antigo francês Romain, Romance, nome de uma composição medieval em versos narrando o amor cavaleiresco. Romance provém do latim Romanice, e designa a língua vulgar descendente do latim em que eram escritos esses poemas. Com as pesquisas linguísticas voltando-se ao estudo de textos medievais que registram as primeiras manifestações dos modernos idiomas europeus, a Idade Média, até então desprezada como Idade das Trevas, é redescoberta e valorizada. O romantismo se opõe ao racionalismo e ao iluminismo do século XVIII e busca um nacionalismo que viria a consolidar os estados nacionais europeus. O romantismo teve fundamental importância na unificação da Alemanha em 1871. Johann Gottfried von Herder, filiado ao movimento Sturmondrang, conclama os escritores alemães a buscar inspiração nas origens germânicas. O romantismo marca o apogeu da música alemã e é também a escola musical mais conhecida dentro do gênero sinfônico. Seus principais compositores são Beethoven, Schumann, Brahms, Mahler e Wagner. Muitos dos temas tratados nas composições do período são patrióticas ou remetem à cultura e ao folclore alemães. O mais representativo dos compositores nacionalistas alemães é Richard Wagner, expoente do romantismo alemão e da escola Völkisch, uma corrente de pensamento ultranacionalista. Wagner abordou em sua obra grandes temas da mitologia germânica, como nas óperas Tannhäuser, O Anel dos Nibelungos, A Cavalgada das Valkírias e outras, e assim foi identificado como o mais nacionalista dos compositores alemães. Também envolveu-se em polêmicas sobre os judeus, de onde sua fama de antissemita. Não por acaso, Wagner era o compositor predileto de Hitler, e a execução de suas músicas é até hoje proibida em Israel. Em 1859, Charles Darwin publica A Origem das Espécies, em que defende a seleção natural. Em 1866, Gregor Mendel identifica as características genéticas dominantes e recessivas, dando origem à genética. Em 1869, Francis Galton afirma que a hereditariedade transmite qualidades mentais e propõe a chamada eugenia positiva, que consiste em incentivar a procriação dos indivíduos desejáveis. Em 1876, Cesare Lombroso relaciona traços físicos com propensão ao crime e afirma que alguns bandidos já nascem maus. Em 1880, Alfred Plutz impressiona-se com as ideias de Galton e funda na Alemanha a Sociedade para a Higiene Racial. Em 1911, Charles Davenport, líder dos eugenistas americanos, propõe a eugenia negativa, isto é, eliminar os incapazes. Em 1921, Eugen Fischer, Erwin Bauer e Fritz Lenz publicam Fundamentos da Hereditariedade Humana e da Higiene Racial. Em 1925, Adolf Hitler escreve na cadeia Mein Kampf, ou seja, Minha Luta, em que afirma que só os humanos com traços hereditários valiosos devem procriar e que aqueles com traços nocivos, especialmente os judeus, devem ser eliminados. O conceito de evolução, seja ela linguística, histórica ou biológica, foi entendido erradamente por muitos como melhoria, aperfeiçoamento e não apenas mudança. A crença de que os alemães seriam os legítimos descendentes de uma raça ariana pura levaram a ver os não-arianos da Europa, isto é, judeus, bascos, ciganos, como um elemento que maculava a pureza indo-europeia. Uma observação. Mais tarde, descobriu-se que os ciganos também falam uma língua de origem indo-europeia, mas por não terem uma pátria, foram equiparados aos judeus. Antissemitismo é o preconceito ou hostilidade contra os judeus por razões históricas, étnicas, culturais ou religiosas. A rigor, o termo antissemita parece indicar aversão a qualquer povo semita, isto é, falante de línguas semitas, como os árabes e os etíopes, mas, na verdade, foi cunhado em substituição a Juden Haas, para designar especificamente o ódio aos judeus. As origens do antissemitismo encontram-se na Idade Média e devem-se principalmente a causas religiosas e socioeconômicas. Em primeiro lugar, havia doutrina defendida pela Igreja Católica desde o concílio de Nicea, em 325, de que os judeus são os responsáveis pela morte de Jesus. A Igreja também proibia a prática da usura, isto é, da cobrança de juros, que os judeus, por não serem cristãos, não estavam obrigados a respeitar, o que os levou a tornar-se grandes banqueiros. Em 1348, a Inquisição acusa os judeus de envenenar poços, o que teria dado início à Peste Negra. No século XVI, a República de Veneza obriga os judeus a viver num bairro chamado Gueto, redução de Borgeto. Desde então, foram criados guetos em várias cidades da Europa, geralmente cercados para isolar os judeus. Em 1797, durante a Revolução Francesa, o abade Augustin Beruel afirma que a Ordem dos Templários é uma sociedade secreta maçônico-judaica criada para abolir as monarquias e o papado. A seguir, com o nacionalismo europeu, os judeus passarão a ser vistos como uma nação sem território, infiltrada em todas as nações. Nasce a teoria da conspiração judaica para dominar o mundo. Em 1869, o historiador Gugno de Mousseau afirma que o mundo está nas garras dos judeus cabalistas, admiradores de Satanás. Em 1890, o jornal jesuíta Lativita Católica descreve os judeus como um povo gigante apertando o mundo. Em 1903, o editor russo P.A. Kushevan publica num jornal a primeira versão dos Protocolos dos Sábios de Sião, documento anônimo, supostamente redigido a mando do czar Nicolau II, que simula as atas de uma reunião de judeus e maçons que tramam dominar o planeta. Em 1918, os protocolos são usados para justificar o assassinato de judeus na Revolução Russa. Em Mein Kampf, Hitler cita os protocolos para argumentar que a ameaça judaica deve ser eliminada. Em 1933, com a ascensão de Hitler ao poder, a Alemanha adota os protocolos nas escolas. Outra fonte do antissemitismo, a ciência racial, em moda na Alemanha do século XIX, era a tributária da teoria da evolução de Darwin e das ideias de Gobineau. Joseph Arthur de Gobineau foi, juntamente com Louis H.C., um dos maiores teóricos do racismo científico, ou racialismo. Gobineau serviu como diplomata no Brasil, o que reforçou suas teses racistas. Defendeu o reembranquecimento da população brasileira pela imigração europeia, o que acabou acontecendo após a libertação dos escravos. Sua frase mais famosa é Em resumo, o grande interesse pela Idade Média e seus valores, incluindo o anti-judaísmo, exemplificado pela Cruzada de 1096 e pela criação dos pogroms, espécie de campos de concentração medievais, somado a teorias evolucionistas na linguística, biologia, sociologia, filosofia, etc., criou um ambiente de nacionalismo exacerbado, crença na necessidade de preservação da pureza racial, ameaçada pela miscigenação, no caso europeu, principalmente com judeus, negros e asiáticos, e na predestinação dos arianos, confundidos com os germânicos, a dominar as demais raças. O nazismo é a consequência de várias ideias correntes no século XIX, como a teoria da evolução de Darwin, que levou à eugenia, a genética de Mendel, que conduziu ao racismo, o darwinismo social de Herbert Spencer, que postulou a chamada Lei do Mais Forte, a eugenia positiva de Galton, a eugenia negativa de Davenport, e o ódio ancestral, consubstanciado no antissemitismo romano, no antissemitismo católico, e no patriotismo exacerbado. A unificação alemã, em 1871, por Otto von Bismarck, levou à criação da identidade alemã. Paralelamente a isso, no âmbito do neocolonialismo do século XIX, deu-se o imperialismo alemão sobre africanos e asiáticos, considerados povos inferiores. Mas também a modernidade, com a supremacia da tecnologia, criou a ilusão do poder de moldar a realidade, e de criar um mundo melhor, livre de impurezas. Também influenciaram o nazismo, o culto à beleza, por meio da imitação da antiguidade clássica, e o já mencionado nacionalismo fölkisch. Uma das influências ideológicas mais significativas sobre os nazistas foi o nacionalista alemão Johann Gottlieb Fichter. Fichter defendeu a purificação da nação alemã, incluindo expurgar a língua de palavras francesas, política que os nazistas implementaram. Foi também um dos principais ideólogos do romantismo alemão e do nacionalismo fölkisch. Acusava os judeus da Alemanha de ser um Estado dentro do Estado, que ameaçava a unidade nacional alemã. O nacionalismo fölkisch, por sua vez, denunciou os estrangeiros, as ideias estrangeiras, e declarou judeus, minorias nacionais, católicos e maçons, traidores da nação, e indignos de pertencer à nação alemã. O nacionalismo fölkisch defendia o pangermanismo, uma política de nacionalismo romântico, que estabelecesse a grande Alemanha, isto é, a união de todos os povos de língua alemã, num único Estado. Durante sua juventude, Hitler foi influenciado pelo pangermanismo de Georg Reiter von Schönerer, que defendia o nacionalismo radical alemão e o antissemitismo. Já o conceito de raça ariana baseia-se em teorias que afirmam serem os europeus os descendentes de colonos indo-iranianos, isto é, da antiga Índia e antiga Pérsia. Essa teoria está baseada no parentesco linguístico entre as línguas europeias e as indo-iranianas. Mas o conceito de raça ariana nasce com o anteriormente mencionado Johann Gottlieb von Helder, que argumentava que os povos germânicos mantinham relações raciais próximas com os antigos indianos e persas, que ele afirmava terem sido povos avançados, dotados de grande sabedoria, nobreza, comedimento e ciência. Os contemporâneos de Herder usaram o conceito de raça ariana para distinguir entre a nobre e elevada cultura ariana e a parasítica cultura semita. O já citado Gobinot, em seu ensaio sobre a desigualdade das raças humanas, de 1853, propôs que a raça indo-europeia seria ancestral de todas as classes dominantes da Europa e da Ásia Ocidental. Gobinot reservou o termo raça ariana somente para o povo germânico. Suas teorias enfatizavam uma irreconciliável polaridade entre as culturas ariana, isto é, germânica, e judaica. O termo também foi usado por Max Heindel em 1909 para identificar os povos que teriam surgido na Terra após a destruição de Atlântida, que seriam os povos de língua indo-europeia, apontando que estes são os mais avançados da atual onda de vida humana. Herbert Spencer, fundador do Darwinismo social, aplicou a ideia de Darwin da seleção do mais capaz aos indivíduos e sociedades humanas. Como dissemos, foi o criador da expressão lei do mais forte. Em 1878, Theodor Pescher atribuiu características nórdicas aos arianos. Houston Stuart Chamberlain, genro de Wagner, afirmou em 1899 que a raça superior descrita por Gobinot não havia desaparecido, mas subsistia em estado puro na Alemanha e norte-europeu. A cruço ástica é um símbolo encontrado em muitas culturas de épocas diferentes, como os índios Hopi dos Estados Unidos, os astecas, celtas, budistas, gregos e hindus. A palavra swastika deriva do sânscrito svastika, que significa felicidade, prazer, boa sorte, e aparece pela primeira vez nas epopeias clássicas indianas Ramayana e Mahabharata. A primeira vez que a swastika foi usada com significado ariano foi em 25 de dezembro de 1907, quando a autodenominada Ordem dos Novos Templários, uma sociedade secreta fundada por Adolf Josef von Lanz Liebenfels, asteou no castelo de Verfenstein, na Áustria, uma bandeira amarela com uma swastika e quatro flores de lis. A adoção da swastika pelo regime nazista procurava evocar a suposta ancestralidade ariana do povo alemão. A linguística histórica do século XIX jamais falou em raça ariana e raça semita, mas sim em línguas arianas e línguas semíticas. A noção de língua jamais foi confundida com a noção de raça. Quase toda a pesquisa linguística histórica do século XIX foi conduzida pelos alemães, o que praticamente tornou a busca pelas raízes ancestrais do povo uma obsessão alemã. Essa tentativa de resgate das raízes culturais genuinamente alemãs conduziu ao surgimento de um movimento artístico chamado romantismo, que incluía entre seus cânones estéticos a pureza racial. O método histórico comparativo da linguística se assemelha muito ao método filogenético da biologia, impulsionado pela teoria da evolução de Darwin, o que levou os não especialistas a uma confusão entre língua e raça. A teoria da evolução e a genética, mal interpretadas, também levaram à construção de uma base pseudo-científica para o racismo. Todas essas ideias, deturpadas e mal digeridas, se misturaram na mente de Adolf Hitler, levando à concepção do nazismo como doutrina política. Mas é preciso perceber que diversos fatores subjacentes ao nazismo, como a aversão aos judeus, por exemplo, já existiam na Europa muitos séculos atrás. O nazismo é o exemplo mais perfeito e mais horrendo de como ideias científicas e ideais artísticos podem ser deturpados para fins políticos os mais terríveis. É preciso ter consciência disso para que a história não se repita. Muito obrigado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto